Quando você comete um erro, ou tem uma atitude assim, meio que você não gostou, pisou na bola com alguém A sua cabeça fica voltando naquela situação feito um disco arranhado, daqueles lá de LP, antigamente, lembra? Voltando na mesma trilha musical, de novo e de novo, até que você não aguenta mais Num auto-julgamento sem fim Então, isso não é só você, né? Isso é comum da maioria dos seres humanos Eu quero te falar hoje sobre uma maneira de você acabar com esse auto-julgamento E com essa história de ficar se martirizando durante muito tempo após cometer um engano É sobre isso que eu quero falar hoje Quero te convidar para você que está curtindo os vídeos aí do canal Para você assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação Para você saber todas as vezes que eu lançar um novo vídeo E não se esqueça no final do vídeo Se você gostou, dê aqui um like no vídeo e deixe, por favor, seu comentário para mim Eu adoro receber comentários e pessoalmente respondo todo mundo Vamos falar sobre esse disco arranhado da cabeça E eu sempre gosto de falar baseado em experiências próprias Eu não gosto muito de ficar inventando e contando teoria O que acontece comigo, eu gosto de compartilhar com você E eu sei que você está assistindo aí os meus vídeos, às vezes há bastante tempo E tem essa ilusão de que eu sou uma pessoa perfeita Pode cortar com essa ilusão Eu não sou mesmo Eu estou no caminho espiritual de desenvolvimento Assim como todos os seres humanos Na verdade, até esses caras aí que são meus professores espirituais Eles também estão no caminho Eles também passam pelas dificuldades que a gente passa Apenas com uma visão diferente Então vamos tentar alcançar aquela visão também Para não ficar patinando tanto e sofrendo tanto assim que não precisa Então, que papo é esse? Nós, seres humanos, temos sempre duas partes Duas partes Uma parte que se chama consciência Quem que está presente ali, vivendo a vida E prestando atenção nos acontecimentos E crescendo com os acontecimentos E mais que isso, curtindo cada acontecimento E a gente tem um outro lado Que se chama ego Personalidade Que é uma máscara que a gente usa Para viver em sociedade Todos os seres humanos são assim Quando a gente fala que alguém é um professor espiritual Significa que a consciência dele está Ela aparece primeiro Ao invés de aparecer o ego Mas não significa que o ego não esteja lá Ego é personalidade É máscara É a roupa que você escolhe vestir Para entrar nesse baile Nessa festa Chamada vida Então, eu também tenho um ego Uma personalidade E a minha personalidade Às vezes é um pouco assim Direta Vamos falar a verdade Direta quer dizer Eu tenho um jeito de me comportar Que é a roupa que eu visto nessa vida Que eu, se preciso dizer algo para alguém Eu digo E às vezes de uma maneira meio dura Uma amiga minha diz assim Que é isso, Kátia? Foi fazer pós-graduação na Ípica? Não é engraçado? Quer dizer, um jeito meio rude de ser Mas isso só acontece Quando eu estou cansada Quando eu estou adoecida Quando eu não estou completamente presente Porque a consciência Que em geral está mais à frente Que em geral está prestando atenção E que costuma ser muito amorosa Compreensiva e pacífica Estou cansada Estou doente A consciência adormece um pouco E aí quem toma conta? A personalidade Então a personalidade age Então nesse canal aqui No Spirit Coaching O que eu quero passar para você? Minhas experiências Para que a sua consciência Chegue na frente E não chegue à personalidade Mas então De vez em quando Estou muito cansada Estou adoecida Não estou muito legal A personalidade vem na frente E outro dia Estava com um grupo de pessoas E pelo cansaço Por uma série de coisas A personalidade foi na frente E eu me comportei de uma maneira Que eu não gostei Eu percebi que eu vinha A personalidade estava chegando Assim um pouco mais Um pouco mais Ao longo de vários dias Mas teve um dia especial Que eu estava muito cansada E que me comportei De um jeito que não gostei E logo em seguida Comecei a perceber A mente voltando à situação E a voz interna Me recriminando E me punindo Pelo modo Como eu tinha me comportado E aí Minha consciência Eu, de fato Comecei a perceber aquilo Comecei a me incomodar Dizendo Nossa Por que minha mente Está repetindo A mesma história De novo De novo E me recriminando Então pensei um pouquinho E informei A minha mente E disse assim Minha querida mente Eu já entendi Já entendi Que esse não foi Um comportamento legal E estarei mais atenta Daqui pra frente E não me comportarei assim Não precisa ficar repetindo A mesma lição Tantas vezes Eu já entendi E depois que eu disse isso Sabe o que aconteceu? A mente parou Então pra mim Isso foi um aprendizado Muito interessante Muito interessante De que A mente De fato A sua personalidade Ela Quer te ajudar A mente É um instrumento Muito interessante Da nossa personalidade Do nosso ego Ela serve Pra você Fazer um planejamento Serve pra você Fazer Uma contabilidade Serve por um monte De coisas Pra você ser racional E serve também Pra te instruir Olha Vai por ali Não vai por ali Presta atenção naquilo Quando a mente Tá falando demais O seu eu verdadeiro Pode Amorosamente Informá-la Ok Suficiente Eu já entendi Sua mensagem Está bem Pode se tranquilizar Minha querida mente Obrigado pela informação Já entendi Pode ficar quieta agora E Não é que funciona? Então Deixo aqui Essa dica Pra você De Integrar A sua mente Com amorosidade Dizer pra ela O que você Precisa dizer Dizer que ela Já pode se tranquilizar Pode ficar tranquila Não precisa repetir 500 vezes A mesma informação Que está tudo bem Está sempre Tudo bem E quando a gente Integra A gente está De fato No caminho Da iluminação No caminho Da unificação No caminho espiritual E isso É muito melhor Do que você dizer Não Isso não me pertence Eu não quero Tudo aquilo que a gente Nega Mais cedo ou mais tarde Volta pra você Porque a gente Tem que na verdade Sempre Integrar Né? Somos todos um Inclusive A consciência E a mente Espero que você Esteja gostando Te convido também Pra conhecer o meu site www.spiritcoaching.com.br Não sei se você sabe Mas tem também Uma série de cursos Online Que você pode Explorar um pouquinho mais Até o próximo vídeo E um beijo